Oi pessoal, Raquel Educação Canina, tô aqui com a atualização da dupla Farofa e Kate. Eu tô atendendo a um trio, na verdade, né? E a Farofa e Kate são as cachorras que brigavam bastante feio nessa casa, tá? Normalmente os ataques vinham da Kate, que é a bulldog inglesa que vocês estão vendo aí, contra a Farofa que tá na caixa de transporte. Então, a gente começou a inserir a ideia agora de reaproximar, de reintroduzir esses cachorros dentro do mesmo contexto com outro estado mental, né? Trabalhando bastante nessa questão de controle de impulso e respeito de espaço, focando bastante na tolerância das duas com a presença uma da outra. Aí a gente tá reforçando bastante a questão do place com a Kate, que ainda é um pouco mais impulsiva, não tem tanta noção ainda do que fazer nesse ambiente. Ela tem ficado mais separada das outras duas, mas hoje a gente teve um progresso super bacana. A primeira tentativa que a gente fez nesse protocolo foi super explosiva, um combate bem feio dos dois lados. Dessa vez a gente já viu muito mais tolerância das duas partes. A Farofa que vocês estão vendo dentro da caixa de transporte, ela tremia, latia, ficava num estado de estresse fenomenal só com a presença da Kate no ambiente. Hoje a gente já conseguiu deixar a Kate com a guia, eu já soltei a guia, ela já tá no chão, ela já tá aprendendo a respeitar o ambiente de uma maneira mais calma e mais tranquila. Eu acho que esse vídeo é importante pra vocês entenderem o meio do processo, tá? Às vezes a gente acelera e se antecipa e quer que os cachorros estejam soltos no meio ambiente muito rápido. Mas é isso que eu falo bastante pra vocês sobre a questão de orientação. Orientar e mostrar pro cachorro o que ele pode fazer no ambiente. Advogar pelos dois lados e não dar a oportunidade deles errarem, tá? A Farofa, pela primeira vez, tá tranquila, tá mais relaxada na caixa de transporte, sabendo que a Kate é no ambiente. Isso é uma coisa muito difícil de conquistar e agora a gente já chegou nessa etapa que é super importante. Então, a Kate agora tá aprendendo que ela pode ficar nesse espaço também, considerando as orientações da gente. O que ela tem que fazer aí? Nada. Deitar e relaxar, tá? Então, eu acho que esse é um excelente vídeo pra mostrar pra vocês o poder da calma, do relaxamento, de não fazer nada, de não engajar quando a gente tá em grupo. É assim que a gente reconstrói uma convivência mais harmoniosa, principalmente entre grupos de cães. Então, essa é uma prática super bacana, que é onde entra bastante a caixa de transporte, como a caixa de transporte pode ajudar a fazer um protocolo desse mais seguro. Então, o exercício vai valer pros dois lados, eventualmente a gente vai trocar quem vai tá na caixa e a Farofa do lado de fora, e assim a gente vai. Até a gente ir avançando cada vez mais. Eu queria mostrar um pouquinho pra vocês do progresso dessa duplinha, foi super bacana hoje. E em breve eu volto com vocês aqui pra mais atualizações das meninas, tá bom? Beijo!